O traco de 40 centímetros debaixo do viaduto é a entrada da casa do Henrique. É isso mesmo, sem ter onde morar, ele veio viver aqui. Aproveitou o resto da obra de um prédio da região e montou um espaço para dormir. A Datena foi aqui em Osasco, na Grande São Paulo, que a gente conheceu o Henrique. Ele vive na rua da Datena há 19 anos, desde os 10 anos de idade. É, porque não tem outra opção de vida, né? Henrique, a gente pode entrar na sua casa? A gente pode entrar ali, mostrar onde você vive? Pode. Como vocês colocaram aqui, esse papelão, né? É difícil, hein? É difícil também soar, Datena? Mas tá aqui, olha só. Doeu até um pouquinho a costela aqui nessa movimentação que eu fiz, mas... E o som também, ele já fica bem prejudicado, né? Do que o Henrique chama de casa, tem fiação elétrica, piso e até um ventilador. Datena, olha, eu não tenho claustrofobia, mas eu acho que se eu tivesse, seria o mais próximo. É agoniante ficar aqui embaixo pra mim, pra você, você já tá acostumado, né? Sim, eu tô acostumado já. Aqui em cima a gente ouve barulho, isso aqui é carro, caminhão passando, né? Isso. Ela trepida um pouquinho, mas só que o som, o eco do som fica preso um pouco com as paredes que eu construí. E também tem ventilação, tem luz durante a noite, mas é tranquilo, eu já acostumei já. E é baixo e eu tenho que entrar na minha agachada, né? Às vezes eu sinto um pouquinho de dor na coluna, mas... Você tem medo aí de quando chove aqui, cara? Não. Aqui já encheu de água até a metade aqui, ó. Até a metade. Mas como eu fui passando o tempo e eu fui estudando, aí eu fiz essa parede aqui. E fiz um revestimento de plástico por baixo, porque a água sobe do rio. Tô vendo daqui, ô Henrique, ali pulou, ali não era um rato não, né? Não, é o gato. Ali é outro cômodo, ali é um pouquinho mais baixo, daí eu tenho meus gatos ali. Esses gatos aí você também mantém aqui pra afastar os ratos, né? Sim, sim. Olha, ele até apareceu na câmera ali. O que começou tudo? Como que você pensou em montar aqui o seu abrigo? Tem um prédio enorme aqui, o maior que tem os ascos. Tudo que sobrava, eles jogavam na caçamba. De repente eu falei, esse material que eles estão jogando dá pra me reaproveitar, né? Era tudo de madeira aqui, era cheio de rato, gongo, escorpião. Eu tô sentindo um pouco de falta de ar aqui, ô Henrique. Você sente isso também? Não, eu já tô acostumado já. Eu acho que é a mesma situação do João, que também deve estar sentindo um pouco de balança. É isso mesmo, ele tá balançando a cabeça aqui e a gente sente falta de ar. Eu queria viver de uma forma melhor, assim, sabe? Volto a trabalhar. Ele veio parar aqui por causa das dificuldades da vida. Sobrevive com doações de quem oferece um prato de comida. Eu peço nos mercados, eu peço no farol, peço nos restaurantes. Eu vou no bom prato às vezes quando eu posso, porque é só dia de semana, né? Dia de sábado, domingo, não tem. Aí eu tenho que me virar, sair pedindo nas casas, no farol. Aí é o pessoal que ajuda a gente. Tchau. Tchau.